Vai no Def, vai no Def, vai no Def, vai no Def, não, ai, uau, uau, caralho esse indianinja velho, meu deus do céu, o que que eu fiz, o que que eu fiz agora, cê viu isso? Salve, salve galera, tio Retalha aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, e dessa vez temos um gameplay aqui de mim ser indian, com esse super arco aqui tecnológico de titânio adamantio, que não mata ninguém. Bem, é, a ideia é, eu posso mudar o nome da série de mim ser índio, pra o que, velho, não calma aí, deixei 18 não, velho, vamos com outra pistola, porque senão o jeito de 18 fica muito OP, vamos com o M9, mim ser índio pra rei de índio, velho, rei de índio, acho que é mais justo, porque meu, não tem como, essa flecha é muito podre, não mata ninguém, eu acho que se eu arremessar o arco, eu dou mais dano, mentira, eu já matei o primeiro aqui, oh, louco, meu deus do céu, as coisas começaram muito bem pra esse gameplay, Paracel, Bucking, T-Storm, com as explosões tudo rolando aí, não se esqueçam, links na descrição do vídeo, tem página do Retalha no Facebook, que é por lá que vocês vão saber, sempre quando tem lá, nossa, toma esse HS, perdeu a cabeça, morreu ali, vai no def, 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 não, ai, uau, uau, caralho, esse índio é ninja, velho, meu deus do céu, o que que eu fiz, o que que eu fiz agora, Cê viu isso, cê viu, eu pulei, eu dei um leparkour na cabeça do cara, subi no container, porra, não se esqueçam dos links na descrição, rolou um alt tab aqui, podido, fei lá da puta, é, twitch.tv barro retalha, é onde eu estou fazendo minhas lives por enquanto, e talvez haja uma mudança aí pra fevereiro, beleza, que só, se não apertou o magic kit, e também, é, facebook.com barro retalha, cara, o facebook sempre tem tudo lá, twitter também, vem na faquinha aqui, Índio é mal, Índio pega um, pega geral, quase nada, toma na faca, e o, começou bem sinistro assim, Índio, até, eu acho que hoje não vamos ter rage não, e claro, também, o twitter, que é pra gente manter aquele contato mais próximo, eu divulgar o que que eu tô comendo, quando eu tô saindo, brinks, é, links na descrição também, temos a gel.com.br, ah, Lopes, ah, ele esperou eu ruxar, gel.com.br, loja de periféricos e peças, 15%, é, 15,5% de desconto lá, é só usar o cupom retalha, e a L4Pstore.com.br, é a loja de camisetas, tem a camisa do retalha também, na job tem o mousepad lá, animal, na L4P são 15%, é, 15%, tá, então, uns 15% de desconto, só usar o cupom retalha, já vem na M9 aqui, beleza, nossa, maldito Lopes, pô, tinha, você tinha outro na esquerda, Lopes, como assim, parceiro? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, quer dar respawn, quer dar respawn, quer dar respawn, porque esse índio tá mal hoje, 4 barra 2 aqui, vamo lá, vamo que vamo, partida, achei que meu time tava na panela, não estava não, vai que pega, né? Nossa, se pegasse na bunda, matasse, ia ser a coisa mais linda do mundo, ia ser, olha que coisa mais linda, tomou um tiro, ele caiu, ele caiu, não, ele não caiu não, velho, não, tá aqui. Toma uma pacada, com licença, ah não, ah, qual é a MGN? Pô, eu ia pegar outro ali na faca, tinha um cara do ladinho, eu acho que tinha ficado um por cima, nossa, a casa caiu tudo em cima de mim, agora não sobrou nada do retalho, não vai ter nem velório no meu corpo, socorro. Vem aqui, tem alguém, tem alguém pro esse lado, ó, fechada, não, morreu, dá um res aqui no amiguinho, ó o Juninho jogando, porra, ó o Juninho tá aí, Juninho, passeio das lives, subi do retalho, aí subi, não sei qual é o status atual do Juninho. Cadê, cadê, eu sei que tem alguém aqui, falei? Falei que tinha alguém, pego o magic kit, com licença, será que ele me viu? Ai, errou, errou, não, não, merda, bosta, o Juninho tentou ser ligeiro ali, mas não tinha silenciador no arco, porra, qual é? Vem, monstro, vem pra cima do retalho, quero um respawn decente, não, não tenho respawn decente, não tenho nem squad, velho, vamos entrar no squad aqui, ó, squad do Juninho até, caralho, Juninho, olha que coincidência, leque. Toma na cabeça, o legal é que eu tenho que parar e ficar pensando, tipo, ah, calma aí, agora eu vou acertar aqui, eu não consigo ser rápido com esse arco flash, não. Ai, filha da puta, tem nada mais da direita, não, ai, eu tô com a mini aqui, ai, tem o cara do meu lado, socorro, tô tomando tiro do outro lado, velho, não tem o que fazer. Não tem o que eu possa fazer, velho, na boa, sério, ai, qual é? Meu Deus do céu, pega essa pixelnage aqui, vai, galera. Ah, porra, tava tomando tiro do quanto é lado ali, é, já vi que eu estou contra a panela, estou me fodendo, obrigado. Calma aí. Ai, que vem, ai, socorro, será que eu vou conseguir dar cisto em alguém aqui, pelo menos? Ai, ó, ele me, ah, Dodox, pô, tinha três caras, não. Véi, você só ouve meu teclado batendo, velho, eu sério, eu fico muito puto com esse arco. Ele podia dar hitkill, seria tão bom, sabe? Um tiro no peito mata, sabe? Só isso, é pedir muito, Deus. Oh my God. Vamos rushar aqui pra cima da casa quebrada, já tem nosso amiguinho Deco aqui, que vai dar o suporte com a sua AIK. Ou não, também, ou também a gente pode ir pra cima dos caras, do outro lado do mapa, que eu creio que seja uma estupidez, né, Retalha? Tipo, se a minha gente vai morrer aqui, você ainda vai querer rushar, tipo assim, falei? Falei que ia morrer? Porra! Vai, não tem como, velho, só eu vou desistir dessa série, na boa, não. Não tem, não tem nada decente que eu posso fazer com esse arco. Sério, o máximo que eu posso fazer é mear o cara e puxar a M9, eu melhoro a G18, seria mais gostoso. A G18 é over fucking power. E o Retalha é assim, velho, eu gravo o meu gameplay, meu, matei, não matei. Calma aí, calma aí, faz o zigue-zague aqui, já vem pulando. Ah, beleza, puta que pariu, merda. Ah, e o cara vai lá e mata, e eu vou tomar res? Não, eu não vou tomar res, porque não é interessante dar res. Quer ver, ó, tem alguém pra resolver o Retalha? Não tem. Ele é 7 barra 9, gente, começou bom só o vídeo. Olha o respawn que eu dou, velho, olha esse respawn. Puta que pariu. Sério, abandonei o arco, abandonei, esquitei. Olha esse respawn, mano. Não vou nascer com você, vai, velho. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Sendo outro aqui, que o outro também tá fudido. Meu time tá se fudendo pra caralho, resumo. Aí, ó, eu nasço, mano, o cara veio atrás de mim. A porta tá fechada, velho. Ah, olha isso, mano. Porra. Tá de brincadeira comigo, velho. Então, eu tô resta com um kit de vida ali, na merda. Não sei nem por onde que eu vou, pra onde eu vou, vai ter nego. Ah, beleza. Eu tô tomando tiro das costas, velho. Ah. Qual é? Não tem lugar safe aqui nesse mapa, não. Contra o time. Não tem, impossível. Valeu. Puta que pariu. Vai se fudendo. Gente, é o retalho pelo cadê, filha da puta. A gente vai se fuder, Dodon, antes que eu não esqueça. S2. Ah, beleza. Aí, a casa cai no retalho. Não. 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 God damn it. Não. Puta que pariu. S3. Meu Deus do céu. Sai, quer mel. Puta que pariu. Vai na pistola mesmo. Com licença, toma o res aí com 20 mesmo de vida. Facada no pescoço. Ah. Ah, eu ia tomar facada no pescoço. Cara, Murilo. Porra. Deixa o cara. Não. Ah. Eu queria tomar uma facada na jugular ali. Beleza. Belo respawn. Puta que me pariu de novo. Eu morro por caída, velho. Sério, parabéns. Nice gravação de gameplay. Deixa eu até... Gameplay, retalha. Vulgo morte. Sério. Sério. Que bosta. Não. Vou regravar isso. Não, mentira. Eu vou postar essa porra. Vocês verem como é a vida do retalho também, velho. Tem dia que tá tranquilo, tem dia que você tá na bosta. Licença. Ah, o tiro não pegou de ar. Fuck. Um segundo, velho. Puta que pariu, velho. 7... 8 barra 14. Nossa senhora. Fudeu. 40 e 27 barra... Mano, faltando 27 tickets. Não tem o que eu possa fazer. Eu acho que... Só tomar mais stomp. É, foi aquilo mesmo do início que vocês viram. E pronto, velho. De resto... Meu Deus do céu, cara. O Kaida, sério. O Kaida, você tá fodindo na minha mão. Toma um res aí com 20 mesmo. Que eu vou, tipo, poder a vida... Desse... Passar um pouco de sufoco na minha mão. Eu já tô explotado. O cara já vai vir me matar o quê? De A.E.K. aqui. Toma na... Nossa senhora. Olha a vingança aí. Olha a vingança. Ah, não, 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 não. Qual que é, velho? Ele pulou. Ele pulou. Não, ele pulou, meu. Defirme. Ah, não se esqueçam. Deixem um like favorito. Comentem. Muito obrigado pelo Gameplay. Fui nessa. Adiós. Woo!